E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Bruno da Infinite aqui. Meus queridos, hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de o que vale mais a pena num som. Qualidade ou quantidade? A resposta parece muito óbvia, né? O que você acha, Alife? Ah, eu vou de qualidade, né? O Alife vai de qualidade. E você? Comenta aí. Mas antes de eu continuar, peço pra você já se inscrever no nosso canal. A gente tá quase em 800 mil inscritos. Ajuda a gente aí a bater essa meta. E deixa seu like, fica com a gente até o final do vídeo, que eu não vou só dizer Ah, vale mais qualidade, ponto. Isso aí eu já disse aqui no começo. Mas como que você faz pra identificar esses equipamentos? E a gente vai também mostrar pra vocês alguns cenários de quantidade versus eficiência. Isso é o que vai trazer de fato também qualidade no seu sistema, beleza? Então vamos lá. Esse alto-falante aqui, parece um alto-falante extremamente potente? Pra categoria dele, sim. É um alto-falante de 6 polegadas de 260 watts RMS. Mas por que ele consegue ser um alto-falante tão forte assim? Duas coisas. A bobina dele foi projetada pra essa potência em questão. E também o conjunto magnético. Quando a gente fala em quantidade, né? A gente pode ver que existem equipamentos de som, transdutores, amplificadores e tudo mais que equipam um sistema de som dos mais diversos preços. Então, você acha um alto-falante, por exemplo, como esse aqui, unitário, na casa dos 50, 40 reais. E acha também unitário na faixa dos 200 reais. 300 reais, dependendo. Por que que há essa disparidade, essa distância tão grande de preço de um pra outro? Quem olha só os números, pode pensar assim, olha, em vez de eu colocar um só de 260 watts RMS, por que não colocar, por exemplo, por exemplo, 4 de 80 watts RMS? Que vai dar ali, não tô dizendo que 80 watts RMS seja uma potência baixa não, tá, gente? É até uma potência ok. Que vai dar ali seus 300 e tralá watts somados, né? 320 para ser mais específico. Opa, eu tenho 320 watts contra 260. Eu tenho 4, eu tô falando isso contra 1. Então, faz sentido a pessoa pensar que ao colocar, por exemplo, 4 alto-falantes de potências menores, ela vai ter uma performance muito maior. Só que será que é assim na prática? Vou explicar pra vocês uma coisa que determina a potência que o alto-falante suporta. E é mais de uma variável. Uma das variáveis é a bobina. Você pode, por exemplo, ter um imã subdimensionado, um imã pequenininho. Já viu aqueles alto-falantinhos que você compra de umas marcas aí que, não vou citar o nome, mas tem até a carcaça de plástico, um imã pequenininho e fala que é 100 watts RMS. Sem vergonha. Sem vergonha. 100 watts, sem vergonha. Mas, ele vai suportar sem watts RMS com aquele imã pequenininho? Talvez sim. Ué, Bruno, mas como que ele vai suportar se ele não tem motor? Entendam. O imã é a parte fixa do motor. A bobina é a parte móvel. Vamos imaginar que se a gente pegar a parte móvel do motor e reforçar ela bastante, colocar bastante rolamento, aquela bobina não vai queimar com facilidade. Então, de fato, ela vai suportar os 100 watts, por exemplo. Só que tem um custo muito alto pra isso. Por você agregar peso de forma desequilibrada entre o motor fixo e o motor móvel, vamos chamar dessa forma, né? Motor móvel, a bobina, lembra aqui, o motor fixo, o imã. Quando você tem um desequilíbrio dessa magnitude que eu citei, por exemplo, o imã bem pequenininho e uma bobina ali pra suportar seus 100 watts, você prejudica uma coisa chamada resposta de frequência. Quem já é das antigas aqui no canal sabe muito bem do que eu tô falando. O que é especificamente prejudicar a resposta de frequência? Você já deve ter ouvido algum alto-falante que parece que tá falando pra dentro, né? O cara leigo fala, Nossa, esse médio tem um som feio, esse woofer, esse grave. Qualquer alto-falante parece que tá falando pra dentro. Já ouviu alguém falar isso? Ah, ele fica choco. Por que que ocorre esse fenômeno? Porque ele não tem uma base magnética, que é um motor fixo, eficiente. Então a bobina estará ali suportando aquela potência que ela declara, né? Pode até ser que suporte, mas o alto-falante não consegue converter aquela energia de forma eficiente em som. Isso vai se traduzir no parâmetro da sensibilidade e no referencial de eficiência, primordialmente nesses dois parâmetros. Mas a resposta de frequência, especialmente nas frequências altas, lembra que você tem uma bobina pesada, um motor fraco. Você acha que ele vai conseguir vibrar numa frequência alta? Não, não, não. Aí o que que vai acontecer? A resposta vai ficar xoxa, e muitas das vezes, mesmo com o ganho do acoplamento, de você ter quatro cones, por exemplo, um só vai tocar mais, desde que o motor conjunto, motor fixo e motor móvel, estejam dimensionados de maneira equilibrada. É claro, a gente não pode considerar também aqueles que tem um motor fixo grande, né? Mas tem um cone muito travado, porque isso aí é artimanha pra fazer alto-falante de trocentos milhões de watts RMS. Não, ali você comprou uma resistência, ele é 99% resistência ou 1% alto-falante? Porque basicamente mais de 99% da energia que você tá aplicando ali, tá sendo convertido em calor e apenas 1% em som. Como assim, Bruno? Isso tudo, 99%, você não tá citando um número abstrato? Se o alto-falante tiver menos que 1% de eficiência, referencial de eficiência dele for menor que 1%, ele de fato tá fazendo isso. Mas calma, esse número menor que 1% de eficiência é normal em subwoofer muito borrachudão, subwoofer estilo hair trick, subão, assim, borrachudo, tá? Mas o woofer que se preze, ou médio, médios, tem na casa ali de eficiência 2,5%, 3%, isso é eficiência real. Médios que a gente já testou aqui no canal, alcançam esse nível de eficiência. São poucos? São. Mas geralmente são esses médios que eu citei. Tem um motor, né, avantajado, equilibrado com a proposta da bobina. E aí suportam ali potências adequadas pra não perder o range de resposta de frequência que aquele alto-falante deve atuar. Esse aqui é um de 6 polegadas, por exemplo, mas os que vão suportar 400, 500 watts, são 10 polegadas, geralmente. Então é só título de exemplo. E esses exemplos que eu citei, servem apenas pra médios? Servem pra drivers, pra tweeters, pra woofers, subwoofers também. Ah, Bruno, mas o subwoofer já tem um referencial de eficiência baixo. Mas lembre-se, nada é tão ruim que não possa piorar. Aquele subwoofer que suporta muita potência, mas tem um ímã pequenininho, vai ter um referencial de eficiência mais baixo ainda. Na casa do 0,4%, eu vou tentar chorar, mas tem. Ou seja, 99,6% da energia que você tá jogando ali, tá virando calor. Olha que horror, cara. Você não aproveita nada. Você compra um amplificador caro, compra tudo de bom e do melhor. Mas na hora de colocar um alto-falante, você tem que se empresar por um alto-falante que seja capaz de corresponder à sua expectativa. Então, por isso que criou-se esse conceito, o que vale é qualidade e não quantidade. Mas, dentro dessa mesma linha de raciocínio, você pode sim aliar qualidade e quantidade. Aí fica bom. Aí fica bom. Aí é só alegria. Tá entendendo? Vou contar um erro que eu já cometi, tá? Um pouquinho de história aqui pra vocês. Logo quando eu tava começando, no som, eu vi lá uns drivers no Mercado Livre. E na época, isso aí foi 2008. Eu tinha... não. 2008 eu tinha 18 anos. Foi bem antes. 2005, mais ou menos. Lá pra 2005. Eu tinha 15 anos de idade. E o que que eu fiz? Entrei lá no Mercado Livre. Pá! Queria comprar umas cornetas e tal. Eu lembro que na época, a D250X custava R$79,00 e o par dela custava R$149,00. Olha que tempo bom, hein? E aí eu vi uns drivers de uma marca, eu não me lembro se era Champion. Eu acho que era Champion. Eu já ouvi falar dessa marca aí. É. Custava R$9,00 o driver. Eu falei, em vez de eu comprar uma D250X, eu vou comprar oito Champion. Aí eu fui lá e comprei. Mas calma gente, isso tem quase 20 anos atrás. Podem me xingar, podem me xingar. Mas pelo menos eu cometi esse erro há quase 20 anos atrás. Fui lá, comprei o Champion. Aí tinha um colega meu que tinha duas D250X. Ele com uma, conseguiu abafar as oito Champion. Ligava numa Hotstar 840, aquela roxa. O som simplesmente não saía. Ficava a corneta, parecia que tava falando pra dentro. O reparo era praticamente do mesmo tamanho a bobina. Mas o imã, eu botava a chave de fenda no imã da D250X, ela grudava. Era selênio ainda, não era nem JBL naquela época. Ó, ó aqui, cabelo branco, aqui, aqui, vocês estão vendo. E aí, da Champion, eu jogava assim a chave de fenda, você ia fazer assim, ó, taf, taf. Nem grudar direito, grudava. Quer dizer, a densidade de fluxo magnético, hoje eu tenho conhecimento, sei exatamente o porquê daquilo ter acontecido. Então, meus queridos, tem coisas que você pode sim economizar, tem coisas que você não pode. Em breve eu vou fazer um vídeo aqui no canal, já fica inscrito, pra você ver também o que você pode eventualmente economizar sem prejudicar o seu sistema. Agora, transdutor de qualidade, hoje você já viu o porquê não se deve economizar. Beleza? Vou ficando por aqui, aquele abração fica com Deus e até a próxima.